Quando eu conheci a Jade, conheci a Jade em rolezinho, assim, e festa de eletrônica era nosso passeio, pai. Ela gosta, eu gosto, eu gosto da festa, eu gosto da resenha. E aí, então, tipo assim... Vocês se conheceram assim? Não, eu conheci ela... Conheci da internet, né, que ela é um bebezinho. E aí, já conheci o bebezinho da internet. Aí, tipo assim, falei assim, hum, almejo. Aham, e aí eu tinha... Almejo! Aí eu tinha uma... Eu tinha, não, eu tenho uma amiga, a Mafia Nóbriga, que ela é muito amiga da Jade, desde sempre. E aí, quando eles eram amigos, eu falei assim, ai, Mafia, faz a ponte. Já sabe, mas você acha que não consigo? Ela falou assim, acho que não, mas faz a ponte de qualquer maneira. Acho que não. Mas faz a ponte. Aí, já, já da Itaú, aí conheci ela, tipo assim, numa festinha, mas assim, negativo, nada de nenhuma aproximação, tipo, o Itaú. Coincendo, só que assim, então, só que até não conhecia, e aí, todas as vezes, ela sempre assim, fechada, nem falava comigo. Aí, ela já foi, ah, o Itaú, assim, é, esquece. Aí, quando ela numa outra festa, aí fiquei com ela a primeira vez, e aí, depois fiquei com ela em todos os outros roleses até a minha vida. Não, desgrudou. Não desgrudei. Ah, então foi rápido, assim, vocês viram, se conheceram, beleza. Da outra vez, vocês viram, vocês já ficaram. Então, ficamos, a gente ficou, ficamos ficando. Tipo assim, uns cinco meses, seis meses, pedi ela em namoro, ó, fiquei com a primeira vez, já, 4 de dezembro. Aí, em abril, já pedi ela em namoro, ela não quis. Vixe, a mulher, ela não quis. Não quis. A mulher te amarrou, porque o cara lembra a primeira vez que ficou, filho. Eu lembro. Primeira vez que pedi namoro. 4 de dezembro, beijei a gata. Foi a primeira vez que eu beijei a gata. E aí, tipo assim, aí, pedi ela em abril depois de tanto, hein, já, tanto cheirinho, tanto, hein, 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 tanto bonzinho. E ela não quis namorar comigo, parça. Você bota a fé? Mas, não, não, peraí. Aí, eu já, tipo assim, depois pra ela aceitar que demorou uns três meses, não mudou nada. Tipo assim, ela só falou não, a gente continue sendo o mesmo cara, mas... Três meses, e ela falou que sim, tá ligado ali, só podia já ter três anos agora, já teria três anos. Calma, mas você pediu ela em namoro, ela falou não. Falou. Você falou, quer namorar comigo, ela falou não. É que eu não sou assim, então eu vou, mas não desenrolar, eu sou envergonhado, tipo, as fitas, assim. Aí, eu, tipo assim, quero saber pro Bisek. Não, mas assim, a gente já se gosta há muito tempo, tal. Vamos visualizar essa paradinha. É, eu falei assim, você não quer namorar comigo, não? Aí, ela falou assim, ela falou assim, não confio em você ainda. Foi a mãe, como assim, mãe? Ela tá certa, pai. Tá certa, mas não tá certa, porque eu tava mais bonzinho, tio. Tá certa, ela tá certa de ter um pé atrás. Mas não no caso ali, no caso ali, eu tava completamente apaixonado. Eu conheço vários moleque, você também pode conhecer vários moleques, você pode até um dia ter sido esse cara. Que, mano, às vezes, o homem, ele joga sujo. Quando ele quer ficar com a mina, e ele gostou de ficar com a mina, ele mente. Ele mente que quer ficar, quer namorar. Porque ela é a mulher da vida dele. Você entendeu? Nunca viu uma mulher assim. É, que cara é sem vergonha mesmo. Exato. Então ela falou assim, ah, tá ficando comigo, beleza. Tô gostando, tô gostando. Mas calma aí, deixa ele pedir namoro. Não, calma aí, ainda não. Ela foi ver, tipo, depois do não, como que você ia reagir. É que sabe qual que foi, também, se dela ia fazer, tipo, ia ficar um mês fora ali nos Estados Unidos, fazer um tricambiozinho lá. Aí ela falou que não queria estar namorando comigo aqui, ela lá, né? Olha. Aí eu falei assim, faz sentido. Então também não julguei. Pra ninguém esquentar a cabeça, né? Porque, porque é, sério. Ah, mas eu acho que foi, mas aí foi de tamanho, né? Porque ela te falou não. Ela falou não, e depois do não ser ainda aqui. Então, porque eu ainda podia ter largado mão, porque isso foi, eu até pensei assim, eu falei assim, ah, você sabe, pai? Eu falei assim, eu tinha umas dúvidas, né? Porque assim, eu já gostava dela pra caramba, pai, né? Tá ficando, mas a Jade era uma menina difícil, tipo assim, hoje a Jade é, a gente é 100% aberto, tem intimidade master um com o outro, então é muito melhor nessa relação. Mas na época ela ainda era muito mais fechada, uma pessoa mais, pá, que não se abria tanto. Tava assim, mano, que menino é difícil, tá ligado, mano? Mas acho que foi isso que você queria mais, mano. É, mas é lógico, porque daí parece que você vai pra casa com missão descumprida, failed, failed, tá ligado? Seu lixo. E ainda depois de quatro meses, tipo assim, esquentando, esquentando. Mas você não foi em choque de chegar de novo, ela falou assim, não, mas é que ela falou assim, ó, vamos, vamos, tá, esperar mais, a gente fica mais um pouco junto, e é porque também eu vou viajar, e aí, quando eu voltar, se a gente ainda passa, se você está bonitinho, aí, balinha, aí a gente namora. Aí eu já, quando eu voltar, mas é aí, vamos lá, bora namorar, ela falou, bora. Bó, bó. Ela falou, se eu consigo ficar um mês distante dele, nós ainda ficar de papinho furada, é porque o bagulho é isso mesmo, né? Entendeu? Então, foi essas ideias, porque mítica. É aquilo que eu te falei, homem, vai enrolar. Quantas meninas que você quis ficar, porque a menina é gata, pá, mas você, não, sinceramente, quer namorar ela. Você devia ser sincero com ela, foi seu gatona. Só quero me envolver aqui hoje com você, eu te achei legal. Mas não, você fala assim, o quê? Nossa, porque você parece a minha tia, né? Que nem você fala. É incrível, mulher da minha vida, você parece a minha tia. Eu nunca vi uma. Eu nunca vi uma coisa dessa. Nunca, nunca, nunca. É igual a mulher quando fala pro homem também, nossa, grande, né? Nunca vi. Sabe que é mentira. Sabe que é mentira. Mulheres, a gente sabe que isso é mentira. Você sempre viu alguém maior que a pessoa que... Rafa, vem com esses pau, já pôr o dedo da boca dela. Não sei que eu tô mentindo aqui, não. Não precisa. Não entra nesse assunto que não precisa. Sem ladainha. Sem ladainha. Sem ladainha. Sem ladainha. A mesma coisa que o homem manda ladainha pra mulher, mulher também é ladainha. Mulher também gosta. Mas é aí que tá, isso que é legal. Tá? Todo mundo... Um finge que mente, outro finge que acredita. É, playando, né? Playando. 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 Um joga, o outro recebe. O outro joga outra coisa. O outro sabe também, mas recebe.